Sinto e falta Ouvir um copo, mais um copo E por tristeza ironia Continuei a ver No fundo para esquecer Que já foste minha unida Continuei a beber No fundo para esquecer Que já foste minha unida Outro escorvo Que já foste minha unida Que já foste minha unida Enganando a mim mesmo No fundo para esquecer Que já foste minha unida No fundo para esquecer Que já foste minha unida Nessa louca Embriaguei Que já foste minha unida Que já foste minha unida Não sei Que já foste minha unida Quando a ti me curei, confesso-me e odiei-te, portanto ter-te amado. Amei-te, se é verdade, hoje é só uma saudade, na poeira do passado. Amei-te, se é verdade, hoje é só uma saudade, na poeira do passado. Obrigada.